Música Voltamos aqui da sala de imprensa para falar com a Simone Marião da Copervis sobre o índice de abstenções do primeiro dia de provas do vestibular 2013. Olá, boa tarde. O índice então de abstenções do primeiro dia do concurso vestibular no processo seletivo único foi de 21,6% e no processo seletivo seriado 10%. Obrigado, Simone. Só a título de comparação, no ano passado, no primeiro dia de provas, a gente teve o índice de abstenção no processo único de 22,77% e no processo seriado de 9,59%. Guilherme Granense, da sala de imprensa, para a cobertura da TV Campus no vestibular 2013 da UFSM. Música Música